Senhor tem piedade, Cristo tem de piedade Senhor tem piedade, piedade de nós Jesus Cristo ouvir-nos, Cristo atender-nos Deus Pai dos céus, vem de piedade Filho é em todo o mundo, piedade de nós Deus Espírito Santo, tem piedade Santíssima Trindade, que sois um só Deus Deus, tem piedade Santíssima Trindade, que sois um só Deus O servo do Senhor, rogai por nós Nosso quadro é Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Rogai por nós Exemplo de amor Rogai por nós Rogai por nós Nosso protetor Rogai por nós 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 Que dirás Que dirás o pecado do mundo Perdoai-nos 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 Que tirás o pecado do mundo Vem, piedade, piedade de nós